Então, nós teremos reduções de preço hoje na Petrobras, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no sistema. Gasolina A, menos 0,40, portanto, 0,40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A, 0,44, 0,44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás de quefeito de petróleo, menos 0,08 centavos e 0,97 por botijão de 13 quilos. Aliás, escuta, R$ 8,00. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda. A gasolina é na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel, portanto, diesel puro da refinaria. Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez, a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas, até chegar ao consumidor, se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de 5,49% do litro para 5,20% do litro. Diesel já B12, o diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de 100 reais. Baixamos de 100 reais. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a 99,87 reais, 13 centavos abaixo dos 100 reais. Esse é o efeito dos anúncios de hoje. Uau!